Olha o balanço, Jackinho, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Eu quero te pegar na posição de um jeito diferente, quero te pegar na posição que a chapa é quente Deitar a rola na cama e falar um pouco mais de amor, de várias maneiras vou mostrar o meu valor Eu quero te pegar na posição de um jeito diferente, quero te pegar na posição que a chapa é quente Deitar a rola na cama e falar um pouco mais de amor, de várias maneiras vou mostrar o meu valor Mas de que maneira, nega, joga as maneiras, nega, mas de que maneira, nega, várias maneiras, nega Mas de que maneira, nega, várias maneiras, nega, e que maneira, nega, várias maneiras, nega E sempre quando a gente se encontra é mais gostoso, você é minha negona e eu quero tudo de novo Eu dou o meu carinho, meu afeto, minha paixão, faço de tudo pra ficar com seu coração E mais de que maneira, nega, e mais de que maneira, nega, várias maneiras, 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 nega, 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 maneiras, Isso é tom minha moça, sai, pega, 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 pega Eita coisa gostosa, hein Eu quero te pegar na posição de um jeito diferente Quero te pegar na posição que a chapa é quente Deitar a rola na cama e falar um pouco mais de amor De várias maneiras vou mostrar o meu valor Quero te pegar na posição de um jeito diferente Quero te pegar na posição que a chapa é quente Deitar a rola na cama e falar um pouco mais de amor De várias maneiras vou mostrar o meu valor Mas de que maneira nega joga De que maneira nega 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 E esse alianca a gente contratou pela fortuna, hein Mas tá aqui com a gente Isso é tom minha moça, sai, pega, pega, pega Eita coisa gostosa, hein Eita coisa gostosa, hein Obrigado.